Muita chuva e campo encharcado. Com a falta de luz na Arena Condá, o jogo atrasou 45 minutos para o apito inicial. Enquanto o problema não era resolvido, os times aqueceram no escuro. Com a volta de energia, a bola rolou para a Chapecoense Juventus pela terceira rodada do Campeonato Catarinense. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Ari Moura errou essa cabeceada e perdeu a oportunidade de abrir o placar para a Chapecoense. Outra chance perdida da Chape foi essa. Matheus Ribeiro cobrou o escanteio e Ailon cabeceou para fora. O Juventus reagiu com este chute por cima do gol de Mikael. Mas a rede só balançou no segundo tempo. Marlon marcou o único gol da partida aos 5 minutos e decretou a vitória para o Juventus, com este lance na frente do goleiro. E a Chapecoense sofre a primeira derrota no Campeonato Catarinense. Aqui na Arena Condá, quem se deu bem foi o time visitante. 1 a 0 para o Juventus. E festa para o único torcedor do Juventus na Arena Condá. Na verdade, ele estava tentando escapar da chuva, mas viu de perto o time do coração vencer fora de casa. Para Jorginho, técnico do Juventus, a boa preparação técnica dos jogadores ajudou a conquistar mais uma vitória no Campeonato Catarinense. Nos comportamos um pouquinho irregular em alguns momentos da partida, até porque a aplicação dos jogadores e da comissão técnica do preparador físico que realmente está deixando eles numa condição física absurda. Com a atuação da Chapecoense, o Verdão do Oeste está a três partidas sem vencer no Campeonato Catarinense. Emerson Maria disse que o time fez o pior jogo da temporada. O torcedor e todos vocês esperavam um começo melhor, eu também esperava um começo melhor em termos de resultado.